Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Dizer que é um governo militar, eu acho que eu não consigo ter uma análise mais precisa para dizer que é um governo militar. No entanto, nós temos que entender que o governo Bolsonaro é um projeto dos militares. O Bolsonaro, como todo mundo sabe, ele evitou de ser expulso das Forças Armadas como oficial na época. E olha que oficial de carreira, porque dentro dos oficiais de carreira geralmente gera muito corporativismo. E ele evitou de ser expulso e tentaram ajeitar um pouco a vida dele ali e aposentaram ele proporcional, como na patente de capitão. Ele poderia chegar, no caso, a major, a coronel e quem sabe, acho difícil, mas talvez a general. O Bolsonaro não era bem visto dentro dos quartéis até meados da década passada, a partir de 2010, 2012. Em 2014, Bolsonaro começou, os quartéis abriam as portas para o Bolsonaro. Bolsonaro entrou nos quartéis e começou a fazer comício, literalmente comício, dentro dos quartéis. Então, mais uma tese de que o papo de que não há política no exército é uma grande farça, na verdade. Os militares perceberam no Bolsonaro uma forma de eles chegarem ao poder. Principalmente depois da Comissão Nacional da Verdade, o Bolsonaro que teve as portas abertas. Então, os militares viram no Bolsonaro um instrumento para eles chegarem ao poder pela via eleitoral. E, de fato, chegaram ao poder pela via eleitoral. A relação do Bolsonaro com os militares, do ponto de vista formal, um pouco se diferencia. Porque os militares, de maneira geral, são um pouco mais contidos quando eles vão falar, principalmente em público. O Bolsonaro expressa realmente o que ele pensa. Eu sempre venho dizendo há anos que a diferença entre o Bolsonaro e os militares está apenas na fala, na forma de expressar, melhor dizendo, e não no conteúdo. Existe uma forte relação com o que o Bolsonaro pensa e o que o conjunto das Forças Armadas pensa. Eu só queria fazer um parênteses aqui. Quando eu me refiro aos militares, eu estou me referindo mais especificamente aos oficiais das três Forças Armadas. Porque nós temos aí as três Forças Armadas, e dentre os oficiais, existem os oficiais de carreira, e os oficiais que não são de carreira, que são temporários, que ficam em torno de sete, oito anos, fazem um curso de formação temporária numa escola de Fortinânico, que é a CPR, que ele diz, que é o curso preparatório para oficial da reserva, e esse com sete, oito anos acaba indo para a reserva. O oficial de carreira que passa na mão, faz a escola, depois vai para os quartéis, e a maioria deles se aposentam como coronel e alguns chegam ao generalato. Mas, de forma geral, a linha de pensamento e a doutrina dos militares já é observada, com muito cuidado, a partir da entrada na mão, a partir da entrada na academia das agulhas negras, por exemplo, de formas oficiais do exército, e também a escola de oficiais que informam da marinha. Então, existe uma relação muito próxima, muito próxima com o que o Bolsonaro pensa e o que os militares pensam. Então, não dá para dizer que os militares não sabiam quem era o Bolsonaro. É interessante que a grande mídia, hoje, elas acabam fazendo contato com os generais, e os generais acabam passando as fontes privilegiadas dos jornalistas, dos jornalões por aí, que é o dos generais. Nós temos que entender que os generais, eles têm uma política oficial e uma política oficiosa. Uma política oficial é aquela política que eles falam para a imprensa, que eles falam ao público. A política oficiosa é o que realmente eles pensam e o que eles fazem nos bastidores e nas articulações internas das corporações. É isso que acontece. Então, deste ponto de vista, podemos dizer que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro é um governo militar. Nós temos hoje no governo Bolsonaro em torno de quase 11, quase 12 mil militares. No governo Temer, como nós estávamos conversando antes, chegava a 4, 3, 4 mil, o governo Dilma 2 mil. Hoje chega a 12 mil militares. E nós temos que pensar que a entrada desses militares, nesses postos-chave, e a grande parte desses militares estão no executivo, em uma pequena fração no judiciário e em uma fração menor ainda, no legislativo. Ela é um projeto. Minar, por exemplo, o aparato do Estado por dentro, através dessa estratégia de você colocar pontos, e pontos estratégicos no aparato do governo, é um projeto dos militares. De fato, eles estão no governo. Talvez eles não acreditavam que não poderiam contra o Bolsonaro. O Bolsonaro, de fato, é uma pessoa que expressa, realmente verbaliza o que os militares pensam, e ele vai avançando sempre o sinal. O Bolsonaro não recua. Isso é importante nós observarmos. Não há recuo. Muito pelo contrário. Vocês só vão ver daqui para frente o Bolsonaro sempre avançando. Eu escrevi um texto, há mais ou menos um ano atrás, que eu publiquei numa coluna que eu tenho, que o Bolsonaro sempre ia dobrar a aposta e ia sempre avançar. E é isso que está acontecendo. Nós estamos nos referindo aos militares. É importante nós pensarmos que, dentro das Forças Armadas, existe uma hegemonia na produção do processo do Exército. Não que a Marinha não tenha importância, não que a Aeronáutica não tenha importância. Mas o Exército, que detém essa hegemonia, até pelo maior número de militares. Mas eu não vejo, e muitos estavam com receio, vai ter o golpe, não vai ter o golpe. Gente, os militares já tomaram o poder, de certa forma. Isso no início, que é um pouco difícil dizer, aparentemente, se é militar ou não é militar, mas, no aspecto prático, eles tomaram o poder, eles estão com o poder. Não há necessidade de dar um golpe. Talvez estão com dificuldade. Talvez não, estão com dificuldade de fazer com que o Bolsonaro se contenha aí na formalidade, mas ele não vai conseguir se conter. Então, o Bolsonaro é um projeto claro dos militares. Isso ficou muito evidente a partir de 2014. Outro aspecto que é importante nós pensarmos também, quando falamos dos militares, é as polícias militares, que quase ninguém está prestando atenção nas polícias militares. Nós temos um número total de polícias militares hoje, acho que mais de 400 mil militares. E os militares das Forças Armadas são em torno de 300 e pouco, não chega a 400 mil militares. Então, é inúmero de policiais, as polícias militares de todos os estados compondo elas, elas superam o número dos militares das Forças Armadas. Então, além dos militares, e eu já venho dizendo há muito tempo, dialogando com amigos próximos também, se possivelmente teria um golpe, um estado policial explícito, ele seria garantido muito mais pelas forças estaduais, pelas polícias militares, que tem uma porcentagem enorme das polícias são bolsonaristas, do que pelas Forças Armadas em si. E um dado importante aqui também é uma maior fidelidade por parte dos militares das Forças Armadas em relação ao Bolsonaro, essa maior fidelidade não se dá apenas pelos oficiais, mas principalmente pelos praças. É interessante pensar nisso. Então, os praças das três Forças Armadas, e eu aqui estou me referindo mais ao exército, a força que eu tenho dedicado nas minhas pesquisas, eles têm uma relação muito próxima com o Bolsonaro, e o Bolsonaro tem uma base muito forte com os praças. Quando eu falo praças, estou me referindo, inclusive às praças temporárias, mas principalmente às praças de carreira, sejam eles concursados, que passam na ESA e chegam a subtenente, alguns chegam a oficial, ou os praças que acabam não fazendo concurso, mas estabilizando após dez anos, que são os cabos, e depois sai um sargento que é, que é o quadro especial que eles denominam. É isso. E não há, a meu juízo, necessidade de um golpe explícito no Brasil. Primeiro, porque os militares já tomaram, de certa forma, o poder. E segundo, porque os militares brasileiros, eles têm um pensamento muito, eu diria assim, vinculado, principalmente a partir de 1964, muito vinculado a um alinhamento geoestratégico na política internacional em relação aos Estados Unidos da América. Não podemos esquecer que até 1964, principalmente a partir de 50, até 64, havia uma forte politização dentro das Forças Armadas. E havia disputa de projeto de desenvolvimento econômico brasileiro. E havia, basicamente, duas alas dentro das Forças Armadas. Uma ala mais nacionalista, podemos dizer, e uma ala mais, diria assim, liberal no sentido de que topavam o desenvolvimento econômico brasileiro, porém associado ao capital externo. E essa ala mais nacionalista, ela queria um desenvolvimento autônomo. E essa ala nacionalista, ela era composta por diversas matizes, né? Tinha um pequeno número de fatos militares comunistas, mas a grande maioria eram nacionalistas, ou tinha uma vinculação com o trabalhismo também. Porque, de maneira geral, as Forças Armadas sempre foram reacionárias, desde o período colonial, período imperial, sempre foram reacionárias à cúpula, principalmente, das Forças Armadas. Então, a esquerda, podemos dizer assim, dentro das Forças Armadas, elas sempre foram minoritárias, mas elas existiram. O professor Paulo Cunha, professor da UNESP, é um grande pesquisador sobre a esquerda militar no Brasil. Elas existiam. Então, tinha dois projetos, um projeto nacionalista autônomo e um projeto associado independente. E essas disputas, elas se davam, de fato, no calor do debate, principalmente no clube militar do Rio de Janeiro. E, em 64, teve essa... Depois do golpe, essa disputa, de fato, se explicitou em 64, e o grupo mais à direita, vinculado a um projeto de desenvolvimento associado ao capital externo, principalmente aqui aos Estados Unidos, acabou vencendo. Então, essa ala nacionalista foram todos expurgados. Eu tenho um número total, aproximadamente, de 7 mil militares. Não só o número, mas o nome de cada um que foi expurgado a partir de 1964. Esse trabalho foi feito pela CNV. Então, a partir do golpe militar de 1964, há um claro alinhamento geoestratégico com as potências centrais, mas principalmente os Estados Unidos. Porque isso tem a ver com a questão da dependência nossa. Tem poucas pessoas... Aliás, eu estou vendo agora, depois que eu cantei a pedra um tempo aqui, tem algumas pessoas comentando, escrevendo sobre isso. As Forças Armadas Brasileiras, a partir de 1964, tomaram a posição de fazer, de consolidar, de fato, pela força, esse projeto de desenvolvimento associado e dependente brasileiro. E isso gera uma dependência científica e tecnológica, como nós conhecemos, quem lê Rui Mauro Marines, quem lê Vânia Bambirra, Teutão dos Santos, Raimel Zódi, e tantos outros, essa dependência científica e tecnológica nacional gera, por consequência, uma dependência científica e tecnológica também nos aparatos de defesa nacional. E o fornecedor da ciência e tecnologia, dos aparatos bélicos das Forças Armadas, eles não vão entregar o material bélico para nós sem exigir um alinhamento geoestratégico. Então, as Forças Armadas tomaram, de fato, essa posição. Não é por acaso que a partir de... do momento que o governo tentou comprar caças da Suécia ou da França, teve um desconforto muito grande dentro das Forças Armadas, porque... Há qualquer mudança geoestratégica no fornecedor e material bélico que não seja nos Estados Unidos. Isso eu acho que é o ponto central que tem que ter a nossa análise. e eu queria dizer assim, de maneira geral, esses militares, eles são reacionários. Mas não estou dizendo que as Forças Armadas devem ser de esquerda, não me refiro nisso. Nós estamos trabalhando aqui, não que as Forças Armadas deveriam ser ou gostaríamos que fossem. Eu estou descrevendo quem são realmente as Forças Armadas. Gostamos ou não gostamos? E esse é o trabalho do intelectual, e esse é o trabalho de quem é pesquisador, e esse é o trabalho da academia. E eu diria mais, a academia não tem se dedicado em estudar a história militar com afinco. Muito pelo contrário, a academia, principalmente os cursos de ciências humanas, elas não viam até pouco tempo atrás com grande apreço os estudos. E não só a história, mas o pensamento militar das Forças Armadas. Esses acontecimentos de agora, com a saída do ministro da Defesa e tudo, alguns analistas estão colocando como uma fragilidade do Bolsonaro. Tu o que pensas? Seria realmente fragilidade ou o contrário? Quer dizer, ele está conseguindo mexer nos bispos do xadrez militar de maneira muito tranquila, quer dizer, sem causar desconforto dentro dos quartéis, na verdade. E também gostaria que tu falasse um pouco sobre as festividades de ontem, do dia do golpe, que na verdade é hoje, primeiro de abril, que se pensava também que seria bem estrondoso, também foi meio pífio, mas queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso também. É, assim, aqueles que pensam que o Bolsonaro está frágil, não, não é verdade. O Bolsonaro será mantido pelos militares até quando os militares quiserem que ele fija. O Bolsonaro é instrumento não só dos militares. Isso é interessante pensar. Houve uma, eu diria assim, como os militares gostam do termo, uma sinergia, houve um conjunto de elementos que se concretizaram no Bolsonaro como um instrumento para a ascensão ao poder. Eles tomaram todo o cuidado, inclusive, não pediram que o Lula, por exemplo, saísse da cadeia com a habeas corpus para concluir a eleição, porque o Bolsonaro era o projeto. Os militares, o Bolsonaro ficaram ali até quando a grande burguesia nacional, industrial, agrária, bancária e comercial e os militares quiserem, porque os militares, eles, de maneira geral, eles são os grandes defensores dos interesses da grande oligarquia nacional, agrária, industrial, comercial, bancária e associada para o capital internacional. O Bolsonaro não está frágil. O Bolsonaro, os militares sabem, principalmente os generais, que o Bolsonaro tem uma boa base dentro dos quartéis, principalmente em relação às praças. Ele vai em todas as formaturas que tem dos PMs pelo Brasil afora. O Bolsonaro tem uma ótima base, por exemplo, em relação às praças do exército também. O Bolsonaro não está fragilizado, vocês não pensam que ele está fragilizado, ele tem uma base. A opinião pública, inclusive, hoje 26% considera o Bolsonaro bom ou ótimo. Isso não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Por exemplo, o presidente do Chile, quando teve todas aquelas manifestações de rua, há um tempo atrás, ele tinha menos de 10% ou 10% das intenções de voto. O Bolsonaro tem 26% e com uma boa base militar. O que os generais estão tentando, eu diria, fazer com que o Bolsonaro seja um pouco mais, eu diria assim, tentando, conter ele no aspecto da forma mesmo, mas não no conteúdo. Então, ele não está frágil em hipótese alguma. Isso é muito claro para a gente que estuda os militares. E quanto às comemorações do 31 de março, que eles comemoram, mas é dia 1º de abril, de fato, a opicidade é 1º de abril. no fundo, no fundo, eles sempre comemoraram. Quando eu era militar, nos bastidores, eles comemoravam. Dentro dos quartéis, sempre foi comemorado. Em formatura, por exemplo, quando eu falo formatura, dentro dos quartéis, por exemplo, antes do expediente, toca a corneta, aí tem a formatura, tem uns 10, 15 minutos ali de reunião com o comando do quartel, com os comandantes pelotões, depois passam as instruções para a tropa e cada um vai para a sua sessão, para as suas atividades. Depois do meio-dia, uma hora, uma e meia também, tem uma nova formatura. Depois, antes de ir para o TFM, que é a Educação Física Diária dos Militares, tem mais uma formatura para o boletim. Então, tem basicamente três, às vezes quatro formaturas diárias dentro do quartel. Nessas formaturas, era muito comum o comandante, o subcomandante, muitas vezes, fazer, comemorar, por exemplo, a Intantona de 35, comemorar o golpe de 31, fazer alusão à Revolução Russa, à Revolução Cubana, à Revolução Chinesa. Isso também aconteceu, mesmo quando era proibido. Agora que está liberado, eles vão fazer igual, da mesma forma, isso nada vai mudar na prática para os militares. O que muda, talvez, é para os civis que agora estão vendo com muito mais, que estão tendo mais visibilidade a isso. E, de fato, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, foi um golpe, isso é inevitável. É claro que os militares têm que dizer que foi para conter o avanço do comunismo. É claro que não havia o avanço do comunismo no Brasil. Claro que havia pessoas que defendiam o comunismo no Brasil. Mas, assim, havia o que havia, de fato, no Brasil, uma intensificação das lutas populares, cada vez mais, em função da busca por direitos e aumentos salariais e tudo mais, até porque a inflação na década de 60 era enorme no Brasil, era gigantesca. As perdas salariais reais dos trabalhadores já era muito grande. Então, isso coincidiu também, nesse período, com a luta dos praças dentro das forças armadas por direitos. Eles não poderiam casar, eles não poderiam votar ou votar, porque tinham a dubiedade e também a dubiedade de serem eleitos. Então, há uma luta interna dos praças, um processo de politização, eles começaram a estudar a partir disso, então coincidiram a luta dos praças com a luta dos trabalhadores. Era muito comum os praças frequentarem, por exemplo, reuniões de trabalhadores, trabalhadores frequentarem reuniões de praças, eles fazerem reuniões conjuntas, isso era muito comum, principalmente através do PTB na época. Então, foi uma série de coincidências, coincidência não, uma série de elementos que é uma amálgama que proporcionou o golpe de 64. O golpe de 64 foi justamente para consolidar a dependência brasileira e aprofundar a dependência científica e tecnológica brasileira. não foi para conter o avanço do comunismo, foi justamente para consolidar esse projeto associado e dependente das potências estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos. Então, para mim, por exemplo, que eu convivi nas Forças Armadas, nada mudou dentro das Forças Armadas em comemorações alusivas a essas datas. Talvez o que muda é para, na verdade, a sociedade como um todo. E quanto a um possível golpe também hoje não há necessidade, porque não teve um projeto da Udana e Burguesia que não passou no Congresso Econômico que ferrou a classe trabalhadora. Então, existe uma, eu diria assim, uma hegemonia das classes dominantes nacionais, e também que são subalternas da capital internacional, e os militares sem precedentes na história do Brasil. Não há necessidade para nada. Não há, muito pelo contrário, há um retrocesso de avanço no Brasil, há uma contra-revolução em andamento monstruosa. E é interessante pensar porque o Rui Mauro Marino escreveu um texto em 1978, se não me engano, foi traduzido para o Brasil, no México, ele escreveu um texto sobre o estado de contra-insurgência. Só leu o estado de contra-insurgência lá. O estado de contra-insurgência, ele pode ter, assumir uma forma e um aspecto militar, mas não necessariamente ele precisa ser militar, ele pode ser um civil, como é, por exemplo, na Colômbia, no estado de contra-insurgência, no estado policial na Colômbia. Então, os militares não precisam fazer isso nesse momento de dar um golpe, isso e tal, porque tudo que a burguesia pensa que está, de fato, sendo consolidada pelo projeto do Paulo Guedes. O Bolsonaro faz isso muito bem, quer dizer, todas essas ameaças de golpe que são dadas a cada tanto, creio que significa um pouco isso, de manter a militância dele naquele estado de ódio, babando de ódio contra o comunismo e manter essa militância organizada e, digamos, alerta, né? Acho que essa é uma tática que ele usa que, do meu ponto de vista, é muito bem conduzida. Não sei o que que tu pensas disso. A diferença entre o governo Chávez e o governo Bolsonaro, a diferença, eu diria assim, explícita, o governo Chávez era um governo nacionalista, um governo que defendia os interesses da soberania nacional, defendia o bem-estar do seu povo, não era um governo entreguista como é o governo brasileiro, né? Então, na Venezuela, pelo menos até onde eu tenho lido, na Venezuela há uma relação, eu diria assim, muito próxima ao povo com as Forças Armadas. Diferentemente, por exemplo, do Brasil, as Forças Armadas brasileiras, por exemplo, você não vai ver um oficial, por exemplo, das Forças Armadas fazendo reuniões, fazendo palestras, por exemplo, com trabalhadores. Agora você vai ver eles fazendo palestras com entidades empresariais, dentro, inclusive, dos círculos da maçonaria. Isso é muito comum. Não estou dizendo que eles não devem ir, muito pelo contrário, estou dizendo que quando fala povo para as Forças Armadas brasileiras, para os oficiais, eles se arrepiam, porque eles têm um certo, eles têm um medo de povo. Até porque o próprio Juarez Tavra, quando criou a ESB, e também o Cordeiro de Farias, que foi dois, que lutaram no movimento independentista, a partir de 20, 22, até 30, eles escreveram na criação da ESB na década de 40, 50, o Cordeiro de Farias foi o primeiro comandante, o Juarez, o segundo, que quem deveria conduzir o Brasil seria uma elite política, econômica e militar. Então, eles sempre pensaram isso. É interessante também, porque os militares, olha só, a universidade no Brasil, as universidades de fato, começam, de certa forma, a se estruturarem a partir de 30, a partir da ascensão do Cordeiro de Farias, um poder. Então, os militares não, os militares já vinham com uma formação técnica, uma formação política desde o final do século XIX, com algumas reformas que teve dentro, de constante, por exemplo, na formação dos intelectuais. Os militares se formavam técnicos, os militares também se formavam políticos. Então, havia uma preocupação lá, no final do século XIX, início do século XX, com um processo de modernização, entre aspas, das Forças Armadas, mas para isso, precisaria ter um processo de modernização e desenvolvimento industrial nacional. Então, não é por acaso que os militares, eles acabam utilizando Vargas com instrumento para acender o poder em 30, ou dão o golpe em 37, dão outro golpe em 46. É interessante pensar nisso, as Forças Armadas Brasileiras, para tentar responder também a sua pergunta em relação ao Bolsonaro, as Forças Armadas Brasileiras sempre tiveram muito presente no cenário político, muitas vezes é nós que não enxergamos. Eles, depois que eles vieram da Guerra do Paraguai, eles, enfim, deram o golpe da República, deram o golpe em 30, deram o golpe em 87, deram o golpe em 46, tentaram dar o golpe no JK, depois deram, tentaram dar o golpe no João Goulart e deram o golpe em 64. Então, essa constância no cenário político. Então, a pergunta é que vocês têm que se fazer a meu juízo, é o seguinte, por que as Forças Armadas na América Latina, em especial no Brasil, eu vejo que tem uma forma de atuação no cenário interno e também no cenário externo que se diferencia, por exemplo, das Forças Armadas na Alemanha, na França, na Inglaterra? Por que que aqui há uma preocupação maior em relação ao inimigo interno, que seria os que lutam por direitos, todo mundo que luta por direitos, dentro da própria lógica burguesa, ampliar, por exemplo, a sua participação no orçamento público, os militares veem como coisa de comunista. Por que isso? Tem que ser, na verdade, tem que justificar, tem que criar um fantasma, como eles criaram um fantasma muito bem construído, a partir de 55, principalmente, desse comunismo que é o principal inimigo para justificar a sua existência. Porque, olha só, o Brasil tem, por exemplo, e aí que entra o Bolsonaro, como é que o Bolsonaro consegue atiçar essas pessoas que o adoram, gostam, como é que ele consegue ter essa adesão monstruosa? é aí que nós temos que pensar não apenas isso, mas também pensar o porquê que isso acontece. Por que as polícias militares, por exemplo, no Brasil agem de tal forma diferente das polícias militares de outros países do mundo? Por exemplo, podemos citar novamente a França, Inglaterra, porque eu sempre cito esses países, Estados Unidos, porque os Estados Unidos não, mas porque há no Brasil sempre alusão aos países envolvidos. Então, tem uma elite brasileira e uma classe média que é chegar no grau de desenvolvimento como os países envolvidos, mas não faz o que deve ser feito para chegar nesses países. Então, a forma de atuar tanto nas polícias no Brasil, acho que no Brasil, no mundo, as polícias são a polícia que mais mata e que mais morre. Uma guerra civil tremenda, não estou saindo em defesa dos policiais, mas temos que pensar também quem são esses policiais militares, soldados, todos filhos de trabalhadores que saem matar preto, pobre trabalhador no dia a dia. Eles não fazem isso porque são má caráter, eles fazem isso porque são formados a fazer isso, agirem instintivamente a fazer isso de maneira geral. Não estou dizendo que eles não são má caráter de maneira geral, eles são formados a fazer isso, acham que o povo é de fato inimigo, eles não confiam no povo brasileiro, eles não confiam nos civis, há uma, nos civis, não, nos civis pobres, trabalhadores, porque nos civis ricos eles vivem fazendo jantares em clubes. por que que essa é a forma de atuação? Por que que essa é a forma, por exemplo, o Brasil tem fronteiras com acho que 10 países na América Latina, o Brasil tem uma extensão territorial de fronteira ali, uns 7 mil quilômetros do oceano, mais uns 7 mil quilômetros com fronteiras físicas aqui com os países latino-americanos e o Brasil é um país continental que tem que dar conta, mas o investimento nas forças armadas teve um pouco nos últimos anos mais investimento, nos últimos anos eu digo assim, há uns 10 anos atrás em relação ao que tinha, mas isso não, os militares não estão preocupados com o investimento que fazem nas forças armadas, estão preocupados se de fato vamos continuar ainda dependentes, que é esse o serviço deles, e no oferecimento de material bélico e também no processo geoestratégico. Então, aproveitando de todas essas mazelas sociais em função de um projeto específico de desenvolvimento associado e capitalista, dependente periférico, isso nós temos que deixar sempre claro, e esse processo de desenvolvimento periférico dependente gera tudo que está aí dos problemas sociais desse país, desigualdade monstruosa, reprimir os trabalhadores com uma violência ímpar na história da humanidade e talvez na história mundial, acontece no Brasil. E tudo isso justifica a atuação do Bolsonaro, porque ele discursa ódio, por exemplo, ninguém é contra a segurança, e o Bolsonaro discursa a segurança. A esquerda não fala na segurança, por exemplo, pública, pouco se fala na segurança pública, que é extremamente importante, porque é o dia a dia do povo brasileiro que vive com a violência tremenda na porta da sua casa, basicamente. E quando o Bolsonaro discursa isso, ele ganha adesão de um povo significativo na sociedade brasileira. Não é por acaso, e não só disso, mas também uma adesão significativa também das polícias militares. E o Bolsonaro sabe disso, sabe aproveitar isso, e faz muito bem. O Bolsonaro, apesar de ser ignorante, ele é um de muitos aspectos de ignorante, mas o Bolsonaro tem um projeto claro. O Bolsonaro tem um projeto claro de estado policial, o Bolsonaro tem um projeto claro de estado de contra-insurgência, isso está muito evidente. Mas assim, a diferença entre o Chávez e o Bolsonaro também é que o Chávez ele tinha uma relação com o exército, ele acabou, se não me engano, ele tirando dentro do exército das forças armadas militares que eram entreguistas, o Brasil não fez isso. Uma outra coisa que tem que se fazer também é mexer na doutrina militar. O Brasil precisa mexer nas escolas de formação militar brasileira. Ninguém está exigindo que os militares sejam comunistas, sejam de esquerda ou conservadores. De maneira geral, os militares do mundo todo são conservadores. Mas assim, a pergunta aqui é, será que é demais para pedir para as forças armadas brasileiras defender os interesses da soberania brasileira? Será que é demais nós brasileiros pedir para as forças armadas defender os interesses, o bem-estar do povo brasileiro, defender a riqueza nacional, defender as terras que estão sendo vendidas para os gringos aí? É demais pedir isso para as forças armadas brasileiras? Porque qual a justificativa que nós iremos dar como eu sou defensor das forças armadas? Eu acho que um país soberano e forte só é possível com as forças armadas. Aliás, a única profissão aí que dá a vida, se for possível. Inclusive, no Código Penal, no Brasil, tem a pena de morte. O que prevê a pena de morte é o Código Militar Brasileiro. Então, eles têm que ter um tratamento diferenciado. Não está dizendo que não. E eu sou um defensor das forças armadas. Agora, eu sou um defensor das forças armadas que defende os interesses da soberania nacional e não defende os interesses de estrangeiros aqui no Brasil. Nós temos que sentar com esses militares e dialogar com eles. O que eles pensam sobre isso? Eu acho que nós temos que fazer isso. Senão, sai o discurso por aí que os militares não têm função nenhuma. Claro, o povo não vê a funcionalidade mesmo. A importância dos militares porque eles vão cumprir uma função que é de defesa da soberania. Muito pelo contrário, eles cumprem uma função de ajudar, inclusive, eliminar a parte da sociedade brasileira. Algo importante que eu acho que é importante mencionar aqui é em relação aos militares que compõem o governo também do Bolsonaro, viu, Elayne? Que é os militares aí de alta patente. Por exemplo, o Braga Neto. O Braga Neto não é qualquer militar. O Braga Neto, por exemplo, coordenou a intervenção federal no Rio de Janeiro. O Braga Neto conhece todo o esquema, principalmente da milícia. o Braga Neto tem em todas as cidades, ou não tem? Porque, de fato, ele que governou, porque, afinal de contas, quem governa é que tem. Quem tem o monopólio do uso da força que, na época, ele acabou tendo no Rio de Janeiro nessa intervenção. Então, os militares não embarcaram no governo do Bolsonaro porque não conheciam o governo do Bolsonaro. Os militares entraram no governo do Bolsonaro porque são o Bolsonaro. E, para terminar aqui, eu diria assim, os militares são o Bolsonaro. e o Bolsonaro e os militares. e os militares o Bolsonaro. E ozil害 na TV são o Bolsonaro. Eu diria eu